Meu Senhor Jesus Cristo Estamos preparados para cumprir com a nossa missão Daí a nossa brincadeira para todo mundo ver Avisei de sinal de alerta que eu estou cantando é para aguardar Daí a nossa brincadeira para todo mundo ver Avisei de sinal de alerta que eu estou cantando é para aguardar Meu Senhor Jesus Cristo com a sua ajuda estou aqui de novo Feliz e cantando ananã dentro do corpo Quero tanto me agradecer Nossa Senhora Santana Venha o São João São Pedro e São Marçal Que sempre nos protege e nos defende do mal Esse festivo é homenagem a vocês Já reuniu o nosso grupo Por meio ao nosso patarão Nós já estamos preparados para cumprir com a nossa missão Daí a nossa brincadeira para todo mundo ver Já avisei de sinal de alerta que eu estou cantando é para aguardar Daí a nossa brincadeira para todo mundo ver Já avisei de sinal de alerta que eu estou cantando é para aguardar Coreia daquela Minha senhora é uma brincadeira para aguardar Com a sua ajuda estou aqui de novo Feliz e cantando ananã dentro do corpo Quero tanto me agradecer Nossa Senhora Santana Senhor São João São Pedro e São Marçal Que sempre nos protege, nos atende do mal E que esteja em homenagem a você Já reuni o nosso mundo, por meio ao nosso patarão Nós já estamos preparados para cumprir com a nossa missão Aí a nossa brincadeira para todo mundo ver Já avisei de sinal de alerta que eu tô cantando é para aparecer Aí a nossa brincadeira para todo mundo ver Já avisei de sinal de alerta que eu tô cantando é para aparecer Boa noite a este povo maranense, é com prazer e alegria que estamos aqui Todos os anos temos este compromisso de levar nossa mensagem A quem vier nos ouvir A alegria para esta plateia, cantando é que sempre eu me sinto tão bem Quem sempre canta os malis espanta Fico feliz de estar aqui de novo Levando este grupo pra outras cidades também Seu povo está de parabéns, eu sei que está Voltou de novo a sorrir, eu sei que sim Vamos participar, vamos dançar, vamos brincar, vamos se divertir Seu povo está de parabéns, eu sei que está Voltou de novo a sorrir, eu sei que sim Vamos participar, vamos dançar, vamos brincar, vamos se divertir Boa noite a este povo maranense, é com prazer e alegria que estamos aqui Todos os anos temos este compromisso de levar nossa mensagem A quem vier nos ouvir A quem vier nos ouvir A quem vier nos ouvir, é muita alegria, é esta plateia Cantando é que sempre eu me sinto tão bem Quem sempre canta os malis espanta Fico feliz de estar aqui de novo Levando este grupo pra outras cidades também Seu povo está de parabéns, eu sei que está Voltou de novo a sorrir, eu sei que sim Vamos participar, vamos dançar, vamos brincar, vamos se divertir Seu povo está de parabéns, eu sei que está Voltou de novo a sorrir, eu sei que sim Vamos participar, vamos dançar, vamos brincar, vamos se divertir Música Música Alô, felicidade onde tu moras Vivo louco a te procurar Porque tu abraças todo mundo E não procura também me abraçar Felicidade, eu quero te conhecer Felicidade, quero saber quem tu és Se é que existe essa tal felicidade Se é que existe essa tal felicidade Se é que existe essa tal felicidade Quero saber se é homem ou mulher Felicidade, eu quero te conhecer Felicidade, quero saber quem tu és Felicidade, onde você é mulher Felicidade, onde tu moras Felicidade, eu quero te conhecer Alô, felicidade onde tu moras Vivo louco a te procurar Porque tu abraça todo mundo E não procura também me abraçar Felicidade, eu quero te conhecer Felicidade, quero saber quem tu és E é que existe essa tal felicidade Quero saber se é homem ou mulher Felicidade, eu quero te conhecer Felicidade, quero saber quem tu és E é que existe essa tal felicidade Quero saber se é homem ou mulher Felicidade, minha braça, eu te vou te procurar Na quadro do parque do mundo e não pude te encontrar Alô, felicidade, onde tu moras Fico louco a te procurar Porque tu abraça todo mundo E não procura também me abraçar Felicidade, eu quero te conhecer Felicidade, quero saber quem tu és Se é que existe essa tal felicidade Quero saber se é homem ou mulher Felicidade, eu quero te conhecer Felicidade, quero saber quem tu és Se é que existe essa tal felicidade Quero saber quem tu és Quero saber quem tu és Se é homem ou mulher Porque tu abraça todo mundo Porque tu abraça todo mundo E não procura também me abraçar Felicidade, eu quero te conhecer Felicidade, quero saber quem tu és Se é que existe essa tal felicidade Se é que existe essa tal felicidade Quero saber se é homem ou mulher Felicidade, eu quero te conhecer Felicidade, quero saber quem tu és Se é que existe essa tal felicidade Quero saber quem tu és Felicidade, queroС Se é que existe essa tal felicidade E não procura também me abraçar Felicidade, eu quero te conhecer Felicidade, quero saber quem tu és Se é que existe essa tal felicidade Quero saber se é homem ou mulher Felicidade, eu quero te conhecer Felicidade, quero saber quem tu és Se é que existe essa tal felicidade Quero saber se é homem ou mulher Felicidade me abraça, eu te vou te procurar Na casa do parque do mundo e não pude te encontrar Amor, felicidade, onde moras? Fico louco a te procurar Porque tu abraça todo mundo E não procura também me abraçar Felicidade, eu quero te conhecer Felicidade, quero saber quem tu és Se é que existe essa tal felicidade Quero saber se é homem ou mulher Felicidade, eu quero te conhecer Felicidade, quero saber quem tu és Se é que existe essa tal felicidade Quero saber se é homem ou mulher Felicidade, eu quero te conhecer 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 Menada é praça que eu estou te esperando Não estou mais aguentando esta solidão A lua foi a madrugada de um sereno que cai, mole é o meu chapéu São lindas as esteiras que brilham no céu, iluminando este cenário pra meu mar brincar A lua surge no horizonte, charmosa e tão linda pra me seduzir E eu fazendo serenata pra meu beijo vir Maravilhosa é ter sorrido e só quero te amar Vem na janela me ouvir, é pra você essa canção Você balança o meu coração Já está escrito nas estrelas o nosso amor, nossa grande paixão Menada é praça que eu estou te esperando Não estou mais aguentando esta solidão Está escrito nas estrelas o nosso amor, nossa grande paixão Menada é praça que eu estou te esperando Não estou mais aguentando esta solidão Não estou mais aguentando esta solidão Menada é praça que eu estou te esperando Não estou mais aguentando esta solidão Menada é praça que eu estou te esperando Não estou mais aguentando esta solidão Eu me peguei com o Senhor São João Pra cantar por favor E quando eu assisti Eu reuni a minha jaqueirada Pra cantar toada, pra me divertir Oh meu Senhor Jesus Cristo Eu quero que eu voltei sua proteção Já estou doente novo Que estou cantando, doente refrão Vamos dançar os dois vaqueiros Com visualiza e as guerreiras Nesta brincadeira A noite inteira tem um sol aiá Vamos dançar os dois vaqueiros Com visualiza e as guerreiras Nesta brincadeira A noite inteira tem um sol aiá Música Música Vamos dançar os dois vaqueiros Com visualiza e as guerreiras Nesta brincadeira A noite inteira tem um sol aiá Música 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 Nas suas praias, quando a lua é cheia, é maior que a sua beleza. Nas suas matas, canta a sua passarada, nos verdes campos, beijo seu gato pastar. Nas lindas praias, quando o vento solta forte, levanta as ondas onde vivo a contemplar. Também contempo o teu céu, cor de aninho, eu tenho orgulho de ser teu filho, meu Brasil. Também contempo o teu céu, cor de aninho, eu tenho orgulho de ser teu filho, meu Brasil. Música Nas suas praias, quando a lua é cheia, é maior que a sua beleza. Nas suas matas, canta a sua passarada, nos verdes campos, beijo seu gato pastar. Nas suas praias, quando o vento solta forte, levanta as ondas onde vivo a contemplar. Nas suas praias, quando o vento solta forte, levanta as ondas onde vivo a contemplar. Nas suas praias, quando o vento solta forte, levanta as ondas onde vivo a contemplar. Nas suas praias, quando o vento solta forte, levanta as ondas onde vivo a contemplar. Nas suas praias, quando o vento solta forte, levanta as ondas onde vivo a contemplar. Nas suas praias, quando houve outras expertise, levanta as ondas onde vivo a contemplar. Nas suas praias, quando quando vo guarantee, levanta as ondas onde vivo a comprisas. Quando chega a noite, pego meu apito e também o meu maracá Reúno o meu grupo e saio pra brincar Comigo vem a euforia, eu fico cheio de alegria De ver meu boi balancear Alguém já está nos esperando e cada vez vai aumentando Meu compromisso com vocês, por isso é que eu jamais poderia faltar Trouxe-se meu grupo pra se apresentar Somos felizes por estarmos aqui outra vez E se quiserem me dançar, dançar, dançar Vem não e entrem no portão, pra sentir a emoção Seu momento e a hora é esta, vamos animar a festa do meu salão E se quiserem me dançar, dançar, dançar Vem não e entrem no portão, pra sentir a emoção Seu momento e a hora é esta, vamos animar a festa do meu salão E se quiserem me dançar, dançar, dançar Vem não e entrem no portão, pra sentir a emoção Seu momento e a hora é esta, vamos animar a festa do meu salão Quando chega a noite, eu pego meu amigo e também o meu maracá É o mundo, meu grupo e saiu pra brincar Vem não e porém, aí o político cheio de alegria Vem não vou e balancear Alguém já está nos esperando e cada vez vai aumentando Meu compromisso com vocês, por isso é que eu jamais poderia faltar Trouxe-se meu grupo pra se apresentar Somos felizes por estarmos aqui outra vez E se quiserem me dançar, dançar, dançar Vem não e entrem no portão, pra sentir a emoção Seu momento e a hora é esta, vamos animar a festa do meu salão E se quiserem me dançar, dançar, dançar Vem não e entrem no portão, pra sentir a emoção Seu momento e a hora é esta, vamos animar a festa do meu salão Seu momento e a hora é esta, vamos animar a festa do meu salão Seu momento e a hora é esta, vamos animar a festa do meu salão A lua quando sai atrás da serra Ilumina toda a terra e também o alto mar Na terra ilumina as aldeias Onde os caciques com suas trilhas a pentejar No mar se ouve a voz da sereia É noite de lua cheia Cantando com a nossa guitarra Aí o vento sopra Uma balanceia O canto da linda sereia Meu boi começa a balançar Balança meu boi Pra lá e pra cá Quero ver os meus vaqueiros Sacurri o maracá Balança meu boi Pra lá e pra cá Quero ver os meus vaqueiros Sacurri o maracá A lua quando sai atrás da serra A lua quando sai atrás da serra Na terra e também o alto mar Na terra ilumina as aldeias Onde os caciques com suas trilhas a pentejar No mar se ouve a voz da sereia É noite de lua cheia É noite de lua quando sai atrás da serra Aí o vento sopra Uma balanceia O canto da linda sereia Meu boi começa a balançar Balança meu boi Pra lá e pra cá Quero ver os meus vaqueiros Sacurri o maracá Balança meu boi Pra lá e pra cá Quero ver os meus vaqueiros Sacurri o maracá Música Palmeira do meu lindo maranhão Aonde canta o meu sabiá Quando o vento sopra forte no horizonte Eu vejo tua folha balançar Na tua sombra Na tua sombra Sinto, fico contemplando Como é bonito Nos passarem, nos cantando Me emociono e começo a imaginar Será que existe o mesmo seria no mar? Me emociono e começo a imaginar Será que existe o mesmo seria no mar? Palmeira do meu lindo maranhão Aonde canta o meu sabiá Quando o vento sopra forte no horizonte Eu vejo tua folha balançar Eu vejo tua folha balançar Eu vejo tua folha balançar E o vento sopra forte no horizonte E o vento sopra forte no horizonte E o vento sopra forte no horizonte Eu vejo tua folha balançar E o vento sopra forte no horizonte E o vento sopra forte no horizonte Eu vejo tua folha balançar Na tua sombra sempre fico contemplando Como é bonito Como é bonito O passarem, nos cantando Me emociono e começo a imaginar Será que existe o mesmo seria no mar? Me emociono e começo a imaginar Será que existe o mesmo seria no mar? No meu jardim Tem o canário cantador Quando chega tardinha Ele começa a cantar De madrugada Ele é o despertador Canta bem alto com todo o ferro Pra meu amor se despertar Meu amor acorda Sentindo o cheiro das rosas Passarinho canta em termo de moda Pra meu amor se despertar Sou seu jardineiro Trabalho pra você O aniseiro Venha meu amor Aqui no terreiro Eu quero ver você E quero te abraçar No meu jardim Tem o canário cantador Quando chega tardinha Quando chega tardinha Ele começa a cantar De madrugada De madrugada Ele é o despertador Cantador Canta bem alto com todo o ferro Pra meu amor Pra meu amor se despertar Meu amor acorda De madrugada Nem fim do cheiro das rosas Passarinho canta em termo de moda Pra meu amor se alegrar Eu sou seu jardineiro Trabalho pra você O aniseiro Venha meu amor Aqui no terreiro Eu quero ver você E quero te abraçar Eu quero te abraçar O povoado boa hora E presidente Juscelino Temos um touro O que é valente Todos podem acreditar Outros novilos Não encostam Que ele estranha Esse touro Quando se assanha Sacode poeira no ar As estrelas que brilhavam No momento apagou Perderam todo o seu brilho Na hora do meu touro Saiu em todas as fazendas Fazenda alvoroça Maior confusão Tem fama de braço Este meu barbatão Vale a pena a gente olhar E segura contrário Este meu touro Não deixa pra depois Já é considerado O terror dos bois E também é respeitado Em todo lugar E quem não vê Como é bonito Este nosso batalhão E quando chega O terror dos bois O terror dos bois O terror dos bois Não encostam Que ele estranha Esse touro Quando se assanha Sacode poeira no ar As estrelas que brilhavam No momento apagou Perderam todo o seu brilho Na hora do meu touro Saiu em todas as fazendas Fazenda alvoroça Maior confusão Sem fama de braço E meu barbatão Vale a pena a gente olhar E segura contrário Este meu touro Não deixa pra depois Já é considerado O terror dos bois E também é respeitado Em todo lugar E segura contrário Este meu touro Não deixa pra depois Já é considerado O terror dos bois E também é respeitado Em todo lugar E informação Isso Natal E assim pode O terror dos bois E assim pode Em todo lugar E assim pode A teia já está chorando Não tiro o teu risco de chorar Você talvez não resista A hora de nós dois se separar Vou dizer adeus, adeus, adeus A palavra triste que dói em qualquer coração Eu digo isso é porque eu sei tudo A hora da nossa separação Vou dizer adeus, adeus, adeus A palavra triste que dói em qualquer coração Eu digo isso é porque estou sentindo A hora da nossa separação A teia já entra chorando Não tiro o teu risco de chorar Você talvez não resista A hora de nós dois se separar Vou dizer adeus, adeus, adeus A palavra triste que dói em qualquer coração Eu digo isso é porque eu sei tudo Eu digo isso é porque eu sei tudo A hora da nossa separação Vou dizer adeus, adeus, adeus Vou dizer adeus, adeus, adeus A palavra triste que dói em qualquer coração Eu digo isso é porque eu sei tudo A hora da nossa preparação A hora da nossa preparação